O maior desafio que você tem, que você encontra quando você vai criar um canal no YouTube é a vergonha. Você tem que perder a vergonha primeiro para conseguir gravar um conteúdo. Acho que o segundo maior desafio que você encontra no YouTube para crescer um canal é a vergonha. Isso pode ser que seja o número 1, né? Eu como 2 aqui, mas deve ser o número 1. Acho que a vergonha te barra para fazer muita coisa, muita coisa. Você quer fazer algo no YouTube, você quer fazer algo diferente na sua vida. E quando eu comecei esse canal, eu comecei pela necessidade. Eu vendi brigadeiro na rua e foi pela necessidade. Eu precisava de dinheiro, não tinha um trabalho no momento, eu pensei, vou fazer alguma coisa. Pesquisei na internet, no YouTube, hoje tem de tudo lá no YouTube, você encontra todo tipo de informação. E a informação que eu encontrei foi como fazer brigadeiro e vender na rua, né? Eu lembro que foi um vídeo do Augusto, se eu não me engano, não lembro direito o nome dele agora. Mas aí tem um canal grande no YouTube. E eu comecei a fazer, comecei a ver outros vídeos, outros canais e fui para cima. Comecei a vender o brigadeiro, foi quase, foi acho que uns 8 meses mais ou menos dessa experiência. Eu tenho todos os vídeos aqui no canal, mostrando como foi essa trajetória dos brigadeiros, a gente vendia. E o que eu aprendi bastante é que se você quer fazer algo, você consegue fazer algo. Você vai para cima e você consegue fazer, desde que você quebra essa barreira da vergonha. Então, comigo acontece isso. Acho que todo youtuber pequeno quer fazer algo diferente, quer crescer, né? E eu fiquei com esse canal parado 3 anos. Faz 3 anos que esse canal está parado, eu posto uma coisinha ou outra. Só que eu criei outros canais, criei canal de videogame, porque eu gosto de videogame. Tem a ver com a minha infância, sempre gostei de jogar um game ou algo que me realiza, me distrai bastante. Quando eu não estou jogando um game, eu estou vendo um vídeo no YouTube de assuntos que eu gosto. Então, tem vários assuntos que a gente gosta. E isso é uma barreira que a gente bate quando a gente vai criar um canal no YouTube, porque você tem que escolher um nicho. Quando você escolhe um nicho, você fica focado naquele assunto, porque você quer atrair pessoas para aquele assunto. E aí que complica tudo, né? Eu acho que você deve ser igual eu também. Você tem vários assuntos e você não sabe por onde começar. E eu sou assim. Eu tenho vários assuntos, quero falar várias coisas e não sei por onde começar. Então, eu tenho vários vídeos no canal sobre vendas da ruas. Eu tenho vídeos de games, que é coisa que eu gosto. Alguns vídeos de computador, coisas que eu comprei no AliExpress na época, que não tinha taxação do governo. Então, só que tem muita coisa que a gente não concorda na nossa vida. Tem coisas que a gente passa por ela e vai passando, vai passando, vai passando. Mas são coisas impostas para a gente, muitas vezes, e a gente não consegue enxergar. Então, por conta disso, eu resolvi gravar um vídeo nesse canal, começar a gravar vídeo das coisas que eu gosto. E as coisas que eu gosto, por exemplo, é falar sobre assuntos pertinentes a gente, né? Tipo, por exemplo, eu fui motoboy também, no canal tem vídeo de motoboy. É um assunto bacana que eu gosto bastante. Uma coisa que eu não gosto, por exemplo, é a mentira, por exemplo, da mídia. Cara, a mídia, ela tem um jeito de levar as informações muito errado. Ela maquia muita coisa, muita informação, e ela traz inverdades para a gente. E isso acaba influenciando, sim. Então, uma das coisas ruins também que acontecia comigo, quando eu era motoboy, eu sabia que tinha que trabalhar todo dia. E essas questões políticas acabam afetando a nossa vida. E as coisas que a gente ficava pensando, por exemplo, entre amigos conversando, eram as leis, as coisas que o governo quer impor para a gente. Por exemplo, você que hoje trabalhou de CLT, recebe por CLT, você tem o seu salário garantido lá, tudo bem. Só que o motoboy trabalha por conta, a gente não tem nada garantido. E mesmo não tendo nada garantido, não saber se você vai para a rua e vai voltar com dinheiro, o governo queria impor leis para atrapalhar o nosso trabalho. Não só o motoboy, como qualquer outro trabalhador de aplicativo, né? Pode ser mercado livre, pode ser utilizando o carro, pode ser o Uber. Então, como teve várias movimentações do Uber, então é uma coisa que indigna a gente. Tem gente indignada demais, porque o governo vem para atrapalhar a nossa vida. E é isso. Eu não sou a favor desse atual governo, eu não gosto. Eu me titulo, sim, como uma pessoa de direita, né? Muito mais voltado às coisas que a família acredita, coisas do bem. E eu não vejo isso nesse governo. Esse governo só coloca coisas ruins para atrapalhar a vida do trabalhador, da pessoa física. Então, como eu tive experiência na rua, eu sei como que é. Você tem que estar trabalhando e meio que escondido ao mesmo tempo, porque você não tem voz, né? Nós não temos voz. E isso eu acho que é um dos assuntos principais que eu quero trazer no meu canal a partir de agora. Eu quero trazer um canal de reações, um canal de opinião. Eu quero trazer as minhas visões, entendeu? E se você gosta desse tipo de conteúdo, espero que você me apoie, me ajude nessa nova trajetória minha aí, tá bom? E eu agradeço muito aos 400 inscritos que eu tenho no canal, que nunca me abandonaram, estão até hoje inscritos nos canais, no meu canal. E até hoje eu tenho algum vídeo, algum comentário nos vídeos que eu tinha antigamente, de motoboy, das vendas de brigadeiro na rua. Então eu tive uma experiência legal. E como todo brasileiro, eu sou um batalhador também. A gente tenta e a gente nunca desiste, né? Então é isso. Há pouco tempo eu sofri um acidente de moto. E esse acidente de moto me deu essa cicatriz aqui da minha mão, né? Eu tive que colocar pino aqui, tem um furo aqui do pino. Tem desse lado também, não sei se vai dar pra eu conseguir mostrar. Eu tenho o furo, então isso me prejudica um pouco. Eu não tenho todos os movimentos ainda, mas eu faço fisioterapia. Tô voltando. Mas isso foi o que o meu trabalho trouxe. Independente dos riscos, a gente faz o que a gente gosta. E a profissão motoboy é a profissão de mais risco que tem. E é a profissão mais desmerecida do Brasil. Na pandemia, os motoboys foram os que mais se arriscaram em ficar doente pra levar sustento pra todo mundo que não podia sair de casa, que tinha suas comorbidades, né? Pegava muito idoso. Então isso também acabou crescendo muito a categoria. Tipo no sentido de o iFood, por exemplo, ele cresceu muito na pandemia. Justamente por isso. Então é isso. Acho que essa é a minha visão e a minha... Eu não sei como vai ser daqui pra frente, mas a minha condição hoje é esse celular aqui. E é a forma que eu vou trazer as minhas notícias. Eu vou tentar trazer da melhor maneira possível as minhas opiniões, talvez experiências de vida, as minhas notícias. Eu vou trazer dessa forma. Uma forma simples, entendeu? Mas da maneira mais objetiva e mais verdadeira possível. E eu vou trazer. Acho que é uma maneira que eu tenho de desabafar, uma maneira que eu tenho de debater um determinado assunto com você, né? Eu vi a sua opinião, eu vi o seu lado, porque o mundo hoje tá polarizado, tá muito dividido entre direita e esquerda. Não tem argumento, não tem mais debate, né? Tá muito complicado. Hoje é o dia que eu tô postando esse vídeo. Hoje, por exemplo, tem eleições lá nos Estados Unidos e eu tô vendo muita coisa, eu tô acompanhando, né? Porque eu sei que influencia muito no Brasil isso daí. E tem muita mentira e em verdades o que o pessoal traz. Meias verdades. Eles não trazem essa matéria verdadeira. Se a gente pesquisar um pouco, a gente vê que as matérias são tudo misturadas. E o pessoal, a mídia brasileira faz de tudo pra trazer as coisas que acontecem lá fora pra gente aqui, de uma maneira errada. Então agora a gente vai começar a trazer daqui também as coisas que acontecem de lá, do Brasil principalmente, da forma certa. Agradeço a todo mundo que tá no canal aí. Se você gostou, compartilhe, deixe aqui like. Agradeço muito, meu nome é Júlio, meu canal vai ser de reações, opinião. Fala, Júlio. Tamo junto, muito obrigado.